Os estudantes que não compareceram ao Enem porque apresentaram sintomas de doença infectocontagiosa que consta no edital do exame, como a Covid-19, podem pedir a reaplicação até amanhã, 3 de dezembro. O pedido vale tanto para quem perdeu o primeiro, o segundo ou os dois dias de prova. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, vai reaplicar o Enem para esses candidatos nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022. Para solicitar a nova prova, é necessário inserir o atestado que comprove a doença na página do participante e a reaplicação será confirmada após a análise do documento também no portal.